TAMO ALI Olha o que você sabe Hummm, vamos ver se essa porra vai gravar, mano Foi Salve, salve, galera Tamo aqui agora, sendo a casa do Jorge, olha ele com a mãe dele Falou, galera E agora não vai partir pra Anguera mesmo, mano Acabar com a vida Então, galera, deixa eu falar pra vocês Tamo aqui, sendo a casa do Jorge, já falei isso Falou, Jorge, tchau, tchau, moleque Olha aí, do Hornetão Até minha namorada tá com a modela hoje Então, galera Hoje eu resolvi aí também Mandar um salve lá pra galerinha lá Que tá comentando lá meus vídeos lá no YouTube E tá sempre presente aí, beleza? Vou mandar um salve lá pro moleque que morava aqui em Leme lá O Tubarão da CG É... Vou mandar um salve também pro Lucas Fernandes Que também tá sempre presente lá comentando É... Um salve também pro C2 da Fã Moleque, gente boa O Rodrigo Pet É... O da praia lá Que ele grava uns vídeos na praia Moleque tá toda hora comentando também É nóis, cachorro O Palicê, né? O Palicê tá sempre presente lá Ajudando eu pro bosta E o Leonardo E o Leonardo Altulo Altulo É, isso aí mesmo Escrevi no papel aqui Porque senão eu não lembro De todo mundo Entendeu? Agora já tá partindo pra casa É... Que já tá ficando tarde E a galera daqui a pouco vai no tubinho É... Cê é tonta E nóis vai comer alguma coisa ali E esperar chegar de noite Pra nós dar aquele rolê, né? Ó minha namorada Será que ela acelera mesmo? Ah, moleque Ó os homens ali na frente Mas... Deve ser tudo amigo E... Nóis vai seguindo no rolê Que negócio, né? E o... Os policiais ficam olhando Mas né? Não tá andando nada errado, né? Tá documento certo A moto tá com os pneus em ordem Tudo em ordem E seja que se Deus quiser, né? Ó... Lembrando também, galera Que semana que vem Tem a Praia Onem Não pode esquecer, hein, molecada Tá ligado, caralho Então, mandei um salve pra galera aí O Hornet tá partindo pra nossa casa Já falei isso Eu falo de novo Ó o Pereleca Não sei por que o Pereleca foi por lá O Ney tá com o Hornetão atrás Ai, ai, ai É, galera O bagulho é louco, mano Habitat Hotel E vamos que vamos Ó o Hornetão do Ney Nossa, o bagulho é chavão mesmo, hein? E aí, Fabinho da Hornet? Será que você aguenta o Hornetão do Ney? Ah, moleque Aí tem pressão, hein, cachorro Agora não sei se eu vou pela Anhanguera Não sei se... Eu vou atrás do Leandro Vou atrás, molecada Uhul Olha a 300 ali na frente Ali, vamos ver se não é pé Vai ela, moleque Olha o Ney Olha o Ney Ô, louco, mano Fazer minha namorada, velho Minha moto não vai de jeito nenhum, velho Ô, louco Olha o velocímetro Não tá funcionando, velho Ah, meu Deus Mas eu devo dar uns 230 aqui, mais ou menos É Mas nem não pode acelerar mais que isso, né? Porque senão o bagulho é louco Vou dar esse cor, esse altinho aí Agora você já joga pouco gostamento Não faça isso, hein, galera E agora você já entra aqui, moleque Uhul Aceleradinha pra dar aquelas descarbonizadas, entendeu? É, mano, o bagulho é louco Olha o fio do microfone aqui saindo pra fora, viado Cê é louco Deixa eu ver, tá piscando, tá gravando Galera, se por que coisa parar o vídeo aí É porque acabou a bateria Que a bateria não tá muito carregada, entendeu? Espera minha namorada, né? Que Ela é minha companheira, então tem que dar uma esperada nela Ah, mas tá vindo ali já Olha o Romeo e Julieta Será que é grande a carretona? Ô, louco, olha que bagulho louco, mano Nossa senhora Eu me lembro Dirijo o caminhão, mas eu dirijo o toquinho lá, né? Então é suave Imagina pegar o negócio daquele ali Ah, moleque A minha namorada falou que tá com fome Passar ali na padaria, algum lugar Comprar um pão, alguma coisa pra nós comer É Aí, ó Eu ia com a motinha dela pra praia, mas Vou com a minha mesmo Colocar uma transmissão original lá Trocar o óleo E seja o que se Deus quiser, mano Entendeu? Olha o bom Jesus aí Onde o Rambo trabalha Ah, moleque A gente voa, hein? Olha os caras aí, ó Dá um agradecimento aqui A nossa senhora aparecida Protege nós aí nos rolês E tudo mais Agora aí vai dar uma acelerada, molecada Tchau, galera É Ai, ai, ai Eu ia falar Nossa, galera Essa noite choveu, hein, mano Nossa senhora, velho Nunca vi tanta chuva igual hoje Rapaz Graças a Deus Tá chovendo, mano Meu bagulho tava louco Não tem água nem pra tomar banho mais, velho Alô, Neio, cachorro Manda mensagem depois E... Agora a gente tá indo pro Cueio Minha vila lá Pra quem não conhece O bagulho é Igual uma favela mesmo E... É isso aí que tá acontecendo No bagulho, velho Minha namorada tá acelerando, ó Ah, meu Deus do céu Mas aquele trompega Vamos ver então, filha Ó, RD Será que o bagulho anda? Dois tempo Ali tem problema Na hora que abre o Y Rapaz do céu Pô, então Mandei um salve pra agamolecada aí É, nós Tamo aqui, né Na avenida É... Esqueci o nome Avenida CMI, eu falo Vai, tem o nome Deixa eu ver Dando uma fraquinha ali Herminio Meto, mano Avenida Herminio Meto É, molecada Bagulho é louco, mano Tá ligado? Ô, amor Chama no grau pros caras verem Ó Chamar uma vez Minha namorada, velho Minha namorada foi chamar no grau Ela queria prender, né Ela foi chamar Isso aí é cagada que ela foi lá Ela virou pra trás, velho Acabou com a traseira na moto Vocês acham que pode? Vou falar pra vocês Mas tá bom O importante é que Nós tamo aí Porque deve é Acho que eles querem um grauzinho de novo Então, galera Faz tempo que eu não empino, velho Então Mocota mesmo Que o bagulho não sobe no ar Eu vou fazer Eu vou fazer trilha aqui agora Fazer um pouquinho de trilha Pra vocês verem Aí, molecada Ó Minha mão, tá suja mesmo? Vamos subir por aqui Cortar um caminho, né Deixa eu ver se tá piscando Tá, tá piscando Tá gravando, caralho É um louco A bateria tá forte ainda Então, velho Ah, moleque Olha lá, ó Não sei se tá dando pra vocês verem daí Que no vídeo fica meio longe Olha ali as casinhas próprias Olha lá Galera tudo contento lá Com o bagulho E o bagulho sobe mesmo, mano Só tem a minha Tá forte ainda Pra esse negócio de grau aí, velho Agora eu vou ver Se eu vou um pouquinho mais longe Vamos ver Faz tempo que eu não empino, hein, galera É Não repita isso aí em casa Em nenhum lugar, não, mano O pé tá quase saindo do breco É, o grauzinho tá tendo, molecada